9 da manhã, já tô aqui esperando o Uber pra partir pra São Januário. Cara, decidi ser youtuber pra quê? Pra não acordar cedo pra trabalhar, né? Dormir até tarde todo dia. Aí o Vasco me inventa de jogar 11 horas da manhã. Foda. Mas tamo aí. Jogo de manhã é legal. A parada é o quê? Pedir um pão com manteiga e uma cerveja. Pra começar bem o dia. E você, deixa o seu like aí de uma vez no vídeo, que vai começar agora. É isso. Aqui é a Força Jovem, vigésima, Cabo Frio. Vasco mil grau, Juninho mil grau. Respeita a porra. 3x0 o Bascão hoje. 3x0 fora o baile. Passeada, acabei de chegar em São Januário. Vamos, porra. 9,50 alguma coisa agora, quase 10. Encontrei meu amigo Sérgio aqui, que morava, quando eu morava em Isabel, era meu viciinho. Agora é meu crio, meu crio, meu crio. Eu quero que ele me diga o placar do jogo de hoje. Hoje? É. 2x1 pros caras em Timboxinho, 0 na frente. 2x1, Castan e Bruno Ceno. Será? Ah, os caras sentiam gostinho. O Bruno Ceno não vai nem jogar o cara da gol do Bruno Ceno. Ué, vai entrar e não meteu o gol. Não tá brincando. Tá desagarrando. Pega a visão aí, ó. Se não for, bota aí. Bota aí com o cara. Pega a visão aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu amo você, Juninho, eu amo você, caralho, você quer dizer moral, Juninho, tá fudido, caralho, tá pedindo seguidores, você é merda, merda, calma, porra, que vende cinco reais. Eu amo você, Juninho, primeira vez, primeira vez. Vou falar pra vocês, igual a rapaziada do quartel falou, no primeiro tempo o pessoal Eu falei, caralho, aí, Melo, o caralho, o Fluminense é pico, caralho, eu falei, rapaziada, só segura que o Vasco é o time da virada, respeita a história do Vasco, mano, tem que respeitar, cara, respeita a história, respeitou, mandei aquele áudio, rapaziada, o Vasco virou, o Vasco é pica, o Mc3, fala pra eles que o Vasco é pica, por favor, fala que o Vasco é pica, o Vasco é pica, porra, respeita o Vasco, porra, respeita o Pipe, Eu só vou tirar a câmera da sua cara quando tu falar alguma coisa, fala, porra, fala pra ele, caralho, ele não fala, eu falo, o Vasco é pica, respeita o Vasco, por favor, Tchau, 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 tchau.